Como é que é o nome lá? Sputnik V? Sputnik V, isso. Amadeu, isso por determinação do próprio presidente da República, do próprio presidente russo, Vladimir Putin, de acordo com o comunicado divulgado hoje pelo Ministério da Defesa. A Rússia vai vacinar 400 mil voluntários, aliás, 400 mil militares. 2.500 já receberam a vacina, a Sputnik, e 80 mil serão vacinados até o final do ano. A Rússia, que foi o primeiro país a aprovar a vacina, a Sputnik, divulgou que a vacina, o resultado final dos testes, a vacina tem eficácia de 95%. Na época que a vacina foi aprovada na Rússia, o próprio presidente Vladimir Putin disse que a vacina é tão segura que uma das filhas tomou essa vacina, ele garantiu que também tomaria até hoje, e isso não aconteceu. Jornalistas questionaram hoje o porta-voz do Kremlin, por que ele ainda não tomou a vacina. Aí o porta-voz disse que o Putin não tomou a vacina russa, porque a vacina ainda não é certificada. Os jornalistas perguntaram, então, qual é a diferença de aprovada e de certificada? O porta-voz não soube responder, disse ainda que a vacinação em massa no país ainda não começou, e o Putin, como líder, não pode ser voluntário. Amadeu. Ditaduras são assim, tanto faz de esquerda, de direita. O governo também, Amadeu, não anunciou se os militares podem recusar, se a vacina é obrigatória para as Forças Armadas ou não. O comunicado não informou. Compromisso com transparência é zero. Sociedade que se lixa. Aliás, eu acho que os russos, eles devem ter tido dois anos de democracia ao longo da história, né? Só na época ali do Gorbachev, não sei o quê. Curtinho. Mais ou menos, né, Amadeu? Pois não, eu estou falando é um gostinho, só um cheiro, assim, de como é a democracia, né? E os chineses que nunca a viram, não sabem exatamente, quer dizer, sabem que existe, mas não sabem, nunca praticaram, né, os chineses? É assim. Vamos lá. Sei o que é, mas nunca provei, né, Amadeu? Sei o que é, mas nunca provei. O Reino Unido quer pressa da AstraZeneca. O governo do Reino Unido fez hoje um pedido, fez hoje uma solicitação formal para a agência que regulamenta os medicamentos no país para que avalie a vacina desenvolvida no Reino Unido da farmacêutica AstraZeneca e junto com a Universidade de Oxford. Essa é, para determinar esse pedido, é para que a agência determine se o imunizante atende a rigorosos padrões de segurança. E se a vacina for aprovada, o Reino Unido pretende começar a vacinação já no próximo mês. A farmacêutica AstraZeneca diz que está preparada para distribuir 400 milhões de doses no Reino Unido este ano e 40 milhões até o final de março de 2021. A AstraZeneca, que anunciou hoje também, que planeja fazer uma nova análise da vacina para avaliar ou reavaliar a eficácia depois que reconheceu que houve um erro da dosagem durante os testes. Você lembra, Amadeu, que a gente anunciou aqui no começo da semana o resultado final dos testes, a eficácia média de 70%, um grupo que tomou duas doses altas teve eficácia de 62% e os participantes que tomaram uma dose baixa, seguida de uma alta, tiveram eficácia de 90%. Dias depois, as empresas reconheceram um erro, um erro que terminou dando certo. Isso levantou críticas da comunidade científica, acusam de faltar transparência nesses dados. Agora, Amadeu, vai ter uma nova análise. Agora, já pensou se essa nova análise provar que a vacina tem uma eficácia menor? A gente aguarda. Aliás, o pessoal da AstraZeneca está precisando de alguém para cuidar da imagem, né? Porque eles estão vivendo uma crise de imagem. Uma boa sessão de imprensa, hein? Uma crise de imagem grave essa, porque toda a expectativa do mundo está voltada para eles. Bem, e deputados jogam vísceras de porco no parlamento. Onde foi isso? Amadeu, em Taiwan. A gente vai ver as imagens agora do que aconteceu hoje, essa briga. Amadeu teve intestino, fígado, coração, tripo. Olha isso. É porque a partir do próximo mês de janeiro, a partir já de 1º de janeiro, o governo de Taiwan vai permitir a importação de carne suína dos Estados Unidos, que contém ractopamina. Essa substância, os produtores usam essa substância para obter uma carne de porco com pouca gordura. Essa substância que é proibida na União Europeia é também proibida na China. A oposição acusa o governo de hipocrisia. Segundo a oposição, quando o governo, antes de chegar ao poder, eles defendiam o uso da substância e agora são contra. E disseram que fizeram isso, até lamentaram, não pediram desculpas, disseram que lamentaram, né, Amadeu? Porque era para chamar atenção para a questão. Já, desculpa, porque vendo essas imagens, já uma representante do governo disse que o direito de protestar, tudo bem. Mas o que não pode é desperdiçar comida. Amadeu. É pior que desse jeito aí, nem dá para aproveitar e fazer uma panelada depois, né? Já. Só brincando um negócio desse. Olha, socorro, e uma senhora que cria gatos está pedindo ajuda. É. Por quê? É a sexta leve, né, Amadeu? Está na sexta-feira, mas você gosta de bicho? Você gosta de gato? Não, já anotei que não. Passo. Pois é, tem gente que gosta, que cria um, que cria três. Essa senhora que a gente vai ver agora, Amadeu, ela cria quase 500 gatos e cachorros em casa. Tudo começou em 2008, quando Baluch, que não gostava de animais, começou a cuidar de um gato que o filho ganhou de presente. A partir daí, o amor pelos bichos floresceu. Doze anos depois, a funcionária pública aposentada tem 480 gatos e 12 cachorros em casa. Quase todos foram abandonados nas ruas de Mascat, em Oman, cidade onde vive. Eles me livraram da depressão. Eu estava em um lugar escuro e eles me salvaram. Recentemente, Baluch, de 51 anos, conseguiu comprar a casa própria para acomodar a bicharada e se livrar da reclamação da vizinhança. Eu morava em apartamentos e me mudava muito por causa dos vizinhos que reclamavam dos animais. Por isso, o número de gatos que eu tinha não podia passar de 30, já que os apartamentos eram pequenos. E vários prédios nem aceitavam bichos. Comprei essa casa há um ano exatamente antes de me aposentar. Agora temos espaço e liberdade. Com tempo sobrando para cuidar dos animais e espaço suficiente para acomodar tantos gatos, a preocupação atual de Baluch são as despesas com o mini zoológico. Ela conta que gasta cerca de 8 mil dólares, o equivalente a 43 mil reais por mês, com comida, limpeza e veterinário. É uma luta para conseguir alimentos e remédios. Há 17 gatos cegos. Tenho recebido ajuda através das redes sociais. Sem as doações, eu não teria condições de continuar. Os animais dependem dessa ajuda e vou continuar lutando.